Olá pessoal, estou eu aqui de novo com a nossa aula de saúde mental, vamos agora para um novo conteúdo, vamos conhecer de perto minha gente, o que é realmente o CAPS, Centro de Atenção Psicossocial. Antes de falar especificamente do CAPS, vamos entender melhor o que é que está em volta e o que é que é preciso ter para que possa o CAPS atuar de forma efetiva e consistente. Vamos ver um pouquinho aqui sobre esses slides. Um país, um estado, uma cidade, um bairro, uma vila, um vilarejo, eles são recortes diferentes de tamanhos de territórios que habitamos. Território não é apenas uma área geográfica, embora sua geografia também seja bastante importante. O território, ele é importantíssimo, ele é fundamental para que as pessoas nele habitem. E que nesse território, onde as pessoas estão vivendo no dia a dia, é óbvio que vai ter seus conflitos, vai ter os interesses, nós vamos ter nossos amigos, nossos vizinhos, nossas famílias, as instituições como igreja, né? Igreja católica, igreja evangélica, de outras religiões também, escolas, postos de saúde, ter um boteco, ter um bar, ter um comércio, ter praças, né? Ter vias públicas, ter acesso à água, à energia, né? Isso tudo aqui, minha gente, é importante que a gente tenha noção que, para o CAPS ser efetivo, é preciso você entender o que é esse território, né? Para que a rede de atenção à saúde mental, que vocês viram ano passado, ela possa realmente sofrer impactos, né? Na vida das pessoas que têm transtornos mentais e de suas famílias, né? É preciso que a gente entenda o que é esse território, né? Como tem essas imagens aqui abaixo, o CAPS tem que estar no meio disso aqui tudo, ele tem que ser inserido no meio, né? Para que? Qual a importância desse território, minha gente? Essa importância para que ele possa ser tratado mentalmente, né? Lá no CAPS, atendimento médico, psicológico, de enfermagem, terapia ocupacional, psicopedagogia, que ele possa ter todos os atendimentos e usufruindo, à medida que ele sai do CAPS, que ele volta para o seu território, ele possa usufruir todos esses serviços de um território, tá entendendo? Por isso que é importantíssimo esse território, que ele funcione, acima de tudo, para que ele não seja apenas um espaço geográfico, né? Mas sim um lugar, né? Um recorte que possa permitir o bom funcionamento, a boa inclusão social desse paciente em conjunto ao tratamento do CAPS. Isso é importantíssimo para se construir uma rede, né? Minha gente, de atenção, que possa ter recursos afetivos, e aí recurso afetivo vem de afeto, né? De amizade, de construção de laços familiares, relações pessoais, que ele possa ter amigos, consiga ir namorar, se casar, ter seus filhos, construir sua família, que ele tenha excelentes laços e apoio da família, né? Que ele possa ter união com seus vizinhos, que os vizinhos possam também enxergá-lo como um aliado, como uma pessoa que precisa de ter relações afetuosas, né? De amizades, de aconselhamento, né? De um pegar de uma mão, que é muito importante nessa hora, para a comunidade, eu sempre digo, né? O tratamento é feito pelo usuário, a família e a comunidade. Se não tivesse TRIP aqui, não existe tratamento de saúde mental. Já falei isso em sala de aula para vocês. Isso é muito importante, esses recursos afetivos. Se não colocar aqui o mais importante, é o principal, são os recursos afetivos. Mas é preciso de recursos sanitários. Quando eu falo sanitário, eu lembro de saúde, né? Serviço de saúde, que se tenha uma UPA para o momento de uma internação psiquiátrica, que ele tenha algum surto psiquiátrico, que pode acontecer durante também um tratamento, mas também numa doença qualquer. É preciso que esteja o serviço de urgência e emergência, que esteja uma UPA, se for uma cidade que tenha acima de 50 mil habitantes, que tenha um hospital que possa acolhê-lo, um posto de saúde, para dar assistência básica a ele e a sua família, né? É importante também que tenha recursos sociais, assistência social, que tenha uma moradia de qualidade, que tenha um trabalho, que gere renda, esse trabalho e recursos econômicos. Que ele tenha escola, esporte, lazer, bem-estar, serviço de assistência complementar, um auxílio-doença, quando necessário. Tudo isso é aspectos sociais. econômicos, né? Vem dinheiro, tem o auxílio, mais aqui na previdência social, né? A aposentadoria, por incapacidade, né? Auxílio, doença, né? Isso tudo é importante também que tenha. Aspectos culturais é essencial, minha gente, que se funcione a Secretaria de Cultura, que possam promover teatro, dança, música, né? Campanhas, campeonatos, isso é muito importante e ele está inserido também no meio, principalmente. Religiosos, porque tem a espiritualidade, a fé, né? O lazer, né? O lazer está essencialmente, porque ele pode fazer um piquenique, uma praça que ele possa se exercitar, que ele possa fazer caminhada, né? Andar de bicicleta, tudo isso é convocado para potencializar as equipes de saúde no esforço de cuidado e na reabilitação psicossocial. Tudo isso visa, né? Ampliar esse cuidado, que não fique somente nos ordenamentos médico-assistencial, né? De saúde, mas sim, né? Que promovam a reabilitação psicossocial. Portanto, isso é muito importante, né? Que esses serviços funcionem para que a rede de serviço de saúde mental, ela possa acontecer também, né? Isso aí não exclui também a iniciativa privada de ajudar, né? Mas, infelizmente, a gente não vê muito essa rede integrada e articulada para que se possa ter o serviço de saúde mental. Está vendo aqui, minha gente, ó? Capça aqui no meio, né? Envolta tudo o que nós falamos. Família, escola, associações de bairro, né? Importantíssimo, que tenha trabalho, associações cooperativas que possam produzir artesanatos, panificadoras, né? Para gerar renda, emprego. PSF, né? Programa de saúde da família, que agora é a estratégia de saúde da família em todos os espaços da cidade e do território. Praças, esportes, né? Instituições de defesa do consumidor, do usuário. Vários tipos de CAPS, hospital geral. Tudo isso aqui faz parte. Agente de saúde, que é o programa de agência de saúde do Pax, né? Saúde da família. Pronto-socorro de atendimentos. Aí não tem o SAMU, mas pode ter uma UPA. Ou seja, minha gente, tudo funcionando para que a rede e o CAPS possam vir a funcionar. Enfim, né? O CAPS, o que é um CAPS? É o Centro de Atenção Psicossocial. Que antes era conhecido como Núcleo de Atenção Psicossocial. Não é mais. É Centro de Atenção Psicossocial. É um serviço aberto e comunitário do SUS, né? Não é um serviço fechado. Ele tem sua assistência e depois ele volta para o seu leito familiar, para o seu leito territorial, né? Para a sua comunidade. Portanto, por isso que ele é comunitário. A comunidade também pode, mesmo sem ter problemas mentais, frequentar o CAPS? Não pode. Ela deve, né? Já pensou um artesã que queira fazer isso, dar uma coisa diferente lá no CAPS? Ela tem abertura diretamente para ir, né? Assim como educadores físicos, mesmo que não faça parte, mas pessoas que tenham talentos, como promover aula de capoeira, relaxamento, enfim. A comunidade, ela está pronta para dar até uma palavra, para participar, para entender. Por exemplo, tem uma pessoa que tem uma doença mental lá no seu bairro e ela está precisando de ajuda. Você vai lá no carro para entender, perguntar aos profissionais o que é que é essa doença, quais são os sintomas, o que é que você pode ajudar. Isso era que fosse essencial. Isso era o que seria o perfeito, né? Mas ele é um lugar de referência e tratamento para pessoas que sofrem com transtornos mentais graves, né, minha gente? Severos, principalmente, né? Ou persistentes. Ou seja, muito grave, muito severo, muito complicado e persistente, que estejam presentes sempre, né? Que façam com que ele permaneça fazendo assistência lá no CAPS. Esse cuidado intensivo aí, não existe mais, né? Antigamente era cuidado intensivo, semi-intensivo e não intensivo. Não existe mais. Agora, é um tratamento de portas abertas, tanto faz o paciente precisar de cuidados mais intensos, como menos intensos, só participando das oficinas. Mais importante, ele está lá, né? Do período que ele precise, né? E que, quando ele esteja melhor, ele possa, o CAPS, ser um promotor de vida. À medida que ele vai tratando o problema mental, ele também tem que promover a inclusão social dessa pessoa na sua sociedade, né? Portanto, é importante oficinas aí que gerem renda. Vocês vão ver mais na frente, na próxima aula, vamos falar mais sobre isso. Oficinas que gerem renda, que promovam ensinamentos básicos, né? Como cuidar de uma casa, como a oficina de culinária é muito importante para que eles possam fazer suas comidas, porque essa promoção de vida que tanto fala aqui, ela tem que ser voltada para a auto-independência dele, né? Ele se torna independente. Quanto menos independente ele tiver de outras pessoas, mais inclusão social nós vamos ter com esse paciente. É um serviço personalizado, ou seja, é para cada um, apesar que várias assistências lá, elas têm um caráter coletivo, né? Inclusive comunitário, mas cada um tem seu projeto terapêutico singular, seu plano de cuidados, eu já falei sobre isso para vocês, e que é muito importante essa visão do profissional. Portanto, é um lugar de referência para receber, né? Tratar pessoas com transtornos mentais, com psicoses, né? Que sejam severas ou persistentes, que se justifique a sua entrada lá, que sejam comunitários, personalizados, que sejam prometer de vida, principalmente. Eles foram efetivados, minha gente, efetivados, eles foram criados como um projeto piloto, 1986, né? Logo naquele leito da reforma psiquiátrica no Brasil, na cidade de São Paulo, né? Em Santos, mas ele só veio como projeto piloto. Aí só que foi um sucesso, deu muito certo, o Junqueira, né? Foi o primeiro capítulo do Brasil, mas somente, né? Depois de reforma psiquiátrica em 2008, com a lei de Paulo Delgado, só em 2002, na portaria de 386, né? Do gabinete do ministério, o GM, aí de 19 de fevereiro de 2002, que ele vem ser realmente uma parte integrante da rede do Sistema Único de Saúde, né? Essa portaria, ela reconheceu e ampliou o funcionamento do CAPS. Aí sim, vocês vão ver, dependendo da quantidade de população, do número de pessoas, o CAPS pode ser solicitado através de projetos, como o daquele Aurora, infelizmente, né? Somente em 2010, inclusive, quando eu entrei na Secretaria de Saúde aqui de Aurora, não tinha projeto nenhum do CAPS, e eu fiz o projeto, coloquei, enviei para o Ministério da Saúde, fizemos reuniões com o Ministério da Saúde, e logo em 2011, nós já começamos a funcionar o CAPS 2011 para 2012 aqui em Aurora. Já tem aí seis, sete, oito anos de funcionamento, me recordo direito aqui, mas aí prestando cuidado, né? Diurnos, as pessoas com transtornos mentais severos e persistentes, dentro do território, né? Nós não achamos aqui em Aurora um espaço completo, que tenha espaço de lazer, que tenha espaço para refeição, como lá o vizinho, a antiga maternidade, o vizinho hospital que está sendo hoje lá na Aurora Velha. O ideal fosse aqui no centro, mas nós não encontramos uma casa que pudesse fornecer, atender todas as demandas para que possa ser constituído o CAPS, né? Ele oferece cuidados clínicos de reabilitação psíquico-social, com o objetivo de substituir o modelo hospitalocêntrico, lembra? O modelo manicomial, não existe mais, ele é um espaço aberto e comunitário, né? Evitando internações, favorecendo o exercício da cidadania e a inclusão social dos seus usuários, de suas famílias. Muito importante isso, certo? Portanto, é assim que vocês têm que entender. O objetivo do CAPS é evitar e substituir aquele modelo hospitalocêntrico, acabar com os manicômios, né? Esses mesmos modelos fechados, visando só a questão de induzir o paciente a sossegar leão com os medicamentos psiquiátricos, evitando nessas internações, mas que lá dentro ele possa, além de ser tratado, ele possa exercer a sua cidadania e voltar para a sua comunidade e a inclusão social. Pessoal, por hoje é só, né? A gente na próxima aula vai falar melhor sobre esses tipos de atendimentos, como é a estrutura de um CAPS, o que é que precisa, quais são as salas que são necessárias para a infraestrutura de um CAPS, quais os tipos de oficinas que nós desempenhamos lá. Um grande abraço e até a próxima aula. Aqui são imagens, né? Do CAPS, dos funcionários do CAPS de Aurora, Alana, a ex-coordenadora, agora também esquecida da nova coordenadora, que tem alguns pacientes que vocês estão vendo, você já conhece eles, você já foi visitar, né? Edivan, Ana, Cicinho, tem vários aqui. Aqui foi uma ação que nós fizemos no setembro amarelo, em parceria com o CAPS, com o terceiro ano, que se formou-se agora.